LUTE COM TUDO O QUE SEM! Não desperdice palavras! LUTEM! Se enxergar! Eu serei seu inimigo agora! Acredita que tem tanto tempo assim? Meu ataque congelante vai impedir que se mexa! Esquite de gelo! Se tocamos... Vou arrancar... Esquite de gelo! Acho que não, Chaka! As árvores gêmeas nunca serão seu túmulo! Seu corpo vai congelar no bloco de gelo! Vou... Te mandar para o inferno de onde você veio! Está com medo? Como é estar a peia da porta? Devogatora! O que se tem a temer? Onde já se está arruinado? Por que você se vendeu a atos? Verdade! Vencedor! Seu Cosme Impuro não pode me derrotar! Eu me tornei o homem mais próximo de Deus!